Não sei por que você se foi Quanta saudade vou sentir E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bateu E eu gostava tanto de você Eu amava Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Vai sempre estar o seu retrato Não quero ver, pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava, gostava tanto de você Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Eu gostava Vou morrer de saudade Não, não vá embora 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 Não, não vá embora